Acho que o importante é que, graças a Deus, acabou tudo bem. A Kiera tá aí sã e salva, ele vai poder se recuperar. E nós vamos poder fazer a nossa viagem tranquilamente. Verdade. Sabe o que eu achei uma ótima? Ela faz amizade com essa amiga. Afinal de contas, as duas foram vítimas daquele canalha. Pelo menos elas podem conversar, podem desabafar uma com a outra. Sabe o que eu achei bacana? A Kiera ter dado uma chance de emprego pra essa moça. É, a Kiera tem um coração muito bom mesmo. Bom, eu preciso voltar pro hospital. Não. Sim, 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 sim. Muito gostoso passear com você aqui pela Lapa, mas eu preciso voltar pro hospital. Depois eu ligo pra agência pra remarcar as passagens. Eu até queria te falar sobre isso. Deixa que eu... Eu aproveito e tomo um cafezinho com o Henrique e me informo de umas coisinhas que eu queria saber sobre a viagem. Melhor eu ir pessoalmente, você não acha? Acho. Acho. Vai lá, hein. Não esquece. Não chega tarde. Tá bom. Não chega tarde. Tá. Eu te amo. Eu também. E amo você também. Bom trabalho. Vem. Vai, acelera, acelera, acelera. Você está lá de ver e cá! A CIDADE NO BRASIL VASA! VASA, ZECA! VASA! Se ela tiver morrido, cara... Vira essa boca pra lá, ZECA! Se ela tiver morrido, a gente vai saber logo, né? Cadê o meu pai, meu irmão? Pai! Não tô acreditando. De onde aquela mulher surgiu?